Na noite dessa terça-feira, teve perseguição e tiros em Caratinga. Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe policial fazia patrulhamento quando um dos policiais avistou uma pessoa, já conhecida no meio policial, por cometer furtos. Furtos, é o que diz a polícia, né? Quando o criminoso havia um mandado de prisão em aberto, o capitão Jefferson Ribeiro, ele participou da ação e vai contar detalhes aqui. No momento em que os policiais tentaram abordá-lo, ele empreendeu fuga, atravessou a rodovia e se escondeu numa galeria que tem ali nas proximidades do bairro Salatiel. Nesse momento, todas as equipes do turno de serviço participaram do circo e da tentativa de localizar esse infrator. No momento em que ele percebeu que alguns policiais se aproximavam do local onde ele estava escondido, naquela área de córrego, de vegetação, ele saiu do local onde ele estava com uma faca nas mãos e correu em direção aos policiais militares, provavelmente na intenção de agredi-los ou lesioná-los. Os policiais militares, a fim de se defenderem daquela agressão iminente, daquela ameaça que se apresentava e também na intenção de neutralizar aquela ação, cada policial que estava ali, naquele momento dois, cada um deles efetuou um disparo de arma de fogo, sendo que um desses disparos atingiu o pé desse infrator, que nesse momento cessou a intenção de fugir, foi socorrido prontamente pelos policiais militares, liberado e logo em seguida conduzido até a delegacia de Polícia Civil de Caratim. Legenda Adriana Zanotto